Uma semana após o atentado à faca sofrido pelo deputado Jair Bolsonaro, a gente já sabe que o maluco que o esfaqueou ouvia a voz de Deus. Por isso, é preciso levar em consideração certos atenuantes. Como proclamava São Tomás de Aquino, ainda no século XIII, precisamos ter compaixão com três tipos de pessoas. As crianças, os loucos de todo gênero e aqueles dotados de uma espiritualidade superior. Mesmo que não seja muito claro, na maioria das vezes, a diferença entre eles. Adélio Bispo de Oliveira, o homem que esfaqueou Bolsonaro antes de ser um militante terrorista, parece ser, à primeira vista, alguém que sofre de terríveis transtornos mentais. Mesmo assim, a narrativa da violência política ganhou força nas fake news das redes sociais. A impressão que temos ao analisar o clima político do país é que o brasileiro parece que se acostumou a dançar na beira do abismo. Quer seja por infantilidade, loucura ou por estupidez mesmo. O mais curioso é que, mesmo com toda a comoção e condenação generalizada que o atentado suscitou, o candidato do PSL não parece ter conseguido capitalizar um aumento significativo nas intenções de voto. Nem mesmo a brasileiríssima piedade cristã, que sempre transforma aqueles que sofrem nas prisões ou nos hospitais em santos martirizados, conseguiu diminuir a rejeição do ex-capitão. Isso provavelmente se deve ao fato de que a imagem de Bolsonaro já está por demais ligada à violência para que seu esfaqueamento se torne uma ferramenta de capitalização política. Afinal, um candidato que sugere que deveríamos metralhar opositores, que trata como herói gente que torturou mães na frente de filhos e que ensina crianças a simular gestos de tiro, não fica bem posando de vítima. Como um profissional da violência, o ex-capitão não prega um combate racional e técnico contra a onda de criminalidade que assola a população brasileira. Ele vende uma fantasia escatológica de que um surto de violência institucional seria a única ferramenta possível para manter o país sob controle. Assim, Bolsonaro paga politicamente pela banalização da violência que ele mesmo naturaliza em seu discurso. Por isso, por mais que a gente se revolte com a brutalidade do atentado contra um candidato a presidente que tem mais de 20% das intenções de voto, não há como ter pena de Bolsonaro. Afinal, se você quer dançar na beira do abismo, não vá depois reclamar da altura da queda. Então, se você quer dançar na beira do abismo, não vá depois reclamar 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 do abismo. Obrigado. Obrigado.